Fala aí galera, como é que tá? Felipe Braçuca. Nesse vídeo eu vou explicar pra vocês coisas que eu aplico com os meus estudantes, como aprender novas palavras em português. Não somente conhecer as palavras, mas também aprender as palavras de verdade, ok? É muito diferente as duas coisas. Beleza, então a primeira coisa que as pessoas falam é, como é que eu posso conhecer novas palavras? Então, se vocês já viram um vídeo que eu postei aí na internet, no YouTube, que é como se expor. Eu falo para as pessoas se expor, para conhecer novas palavras. Se você não viu esse vídeo, veja esse vídeo e volte para esse, porque vai ajudar muito, ok? Então, a primeira coisa que você pode fazer é se expor lendo, vendo vídeos, conversando com pessoas, escutando podcast, para você conhecer as palavras. Para você aprender uma palavra, você tem que conhecer a palavra primeiramente, ok? Antes de aprender essa palavra. Uma vez que você vê essas palavras e você, caramba, não sei essa palavra. Não cometa o erro drástico que muitas pessoas fazem, que é fazer tradução, ok? Não façam traduções das palavras, porque quando você faz tradução, você vai estar associando a palavra português com o seu idioma nativo. E quando você está conversando com as pessoas, isso não pode acontecer. Porque se isso acontecer enquanto você conversa com as pessoas, você vai falar muito mais lentamente. Então, muitas pessoas falam, ah, não consigo pensar em português, eu não consigo falar rápido, eu não tenho fluência para falar o idioma. Claro, porque você está aprendendo da maneira errada. Se você, sempre que você aprender uma palavra nova, se você contextualizar essa palavra, o mínimo que você pode fazer é dar a definição. Se você falar, eu falei, como é que eu vou saber o significado da palavra? Busque, procure na internet a definição dessa palavra. Isso é o mínimo que você pode fazer, ok? E já fazendo um extra aí, é você fazer um contexto da palavra. Então você aprende uma palavra nova, você vê a palavra, conhece a palavra, a primeira vez que você vê essa palavra, sabe a definição da palavra e depois você faz uma frase com essa palavra, contextualizada, ok? Não pode ser contextualizada de qualquer forma. Tem que ser de uma forma que você, na mesma hora que você veja essa frase, você entende na mesma hora, beleza? Como exemplo, você tem a palavra, o verbo atrapalhar. Aqui no material que eu uso aqui com os estudantes, com as aulas de português, eu tenho vários e vários verbos aqui, tipo palavras em geral também, que eles não conhecem, são palavras que são diferentes do espanhol. Então sempre que eles aprendem uma palavra nova, tem um contexto. Então você vê a palavra atrapalhar aqui e você fala, você pode falar um pouco mais baixo, estou tentando ler um livro e você está me atrapalhando. Ou seja, você está me incomodando, você está impedindo que eu faça alguma coisa. Uma vez que você aprende esse verbo e você associa com esse contexto, qualquer hora que você vê esse contexto de incomodar alguma pessoa, de estar impedindo que a pessoa faça alguma coisa, você vai lembrar o verbo para falar o verbo, entende? É impressionante. Nas aulas de português, quando eu estou dando para os estudantes aqui na Colômbia, que eu estou agora, cara, impressionante. Eles aprendem, vê os vídeos na internet do curso completo que eu tenho disponível, aprendem as palavras, conhecem as palavras e tudo mais, e nas aulas a gente vai reforçar essas palavras. Então eu falo para eles, na verdade, eu trago o contexto para eles. É muito mais difícil você saber assim as palavras, mas se você sabe a palavra com base em um contexto, você já está em um nível muito bom. Porque muitas pessoas só sabem o significado de uma palavra se você falar a palavra para essa pessoa. Mas a ideia, na vida real, a gente sempre está encontrando contexto. Eu vejo uma situação e eu quero usar uma palavra. Então você tem que saber resgatar essa palavra no seu cérebro, nada mais. Então sempre nas aulas eu faço isso e funciona. As pessoas aprendem muito, muito rápido novas palavras. Então eu queria compartilhar essa técnica que eu faço com as pessoas, de não perguntar o que é atrapalhar e sim falar tipo, se eu estou gravando esse vídeo para você e começa a colocar a mão em cima, eu estou fazendo o quê? Está me atrapalhando. Claro, está me atrapalhando, mas por quê? Você viu o contexto e você na mesma hora associou com a palavra atrapalhar. E isso acontece na vida real, ok? Outra coisa também, voltando à tradução, quando você chega no Brasil, as pessoas não vão traduzir para você, ok? Esqueça a tradução, não faça tradução. Eu já aprendi inglês, já aprendi o espanhol, estou aprendendo francês sem nada de tradução. Tem vezes que é impossível você ver uma palavra e você não sabe, nem ideia o que é. Ok, fecha a tradução. Em último caso você vê a tradução da palavra. Mas na mesma hora que você souber o significado dessa palavra, você vai associar essa palavra a um contexto, ok? Você vai colocar essa palavra num contexto. Se eu falar a palavra quente, eu já imagino o sol, porque o sol é quente. Se eu imagino uma palavra como magra, se eu falo que uma pessoa é magra, porque ela é fina, se ela não é gorda. Então eu já imagino uma prima que eu tenho que é muito magra. Entende? Então essas coisas, você associa palavras com contextos. Não associa essas palavras com a tradução, ok? Não faça isso. Esse é o maior erro que você pode fazer quando você está aprendendo o idioma. E isso vai fazer com que você fale muito devagar o idioma. E sem falar que você não vai estar pensando no idioma que você está aprendendo. A outra coisa também que as pessoas perguntam é, caramba, eu estou vivendo no Brasil, mas eu não estou aprendendo vocabulário. Não estou aprendendo muito vocabulário. Como é que eu faço para aprender mais vocabulário? Eu falo para as pessoas que tudo depende do círculo de amizade que você tem. Se você está conversando com muitas pessoas que usam muitas palavras, você todos os dias vai aprender novas palavras. E você vai poder colocar em prática essas palavras. Mas imagina um dia no Brasil. Eu falo que as pessoas não aprendem um idioma pelo ar, ok? Isso não existe. Você tem que falar com as pessoas. Não tem outras alternativas. Você tem que falar com as pessoas. Tem que escutar, tem que falar, tem que escrever, tem que ler, tem que fazer tudo isso. Então você está no Brasil e você sai com seus amigos brasileiros e você passa duas horas conversando com seus amigos brasileiros. Você pratica a parte de pronúncia da palavra, como é que você está falando mais rápido e tudo mais, mas não quer dizer que você está aprendendo novas palavras. Quando você está em um grupo de pessoas que você sempre está aprendendo novas palavras, aí sim é diferente. Por isso que eu falo para as pessoas que quando você tem um material que está dedicado a ensinar novas palavras, é uma coisa. Quando você vai praticar essas palavras que você aprendeu no material, é outra. Por isso que o curso, o material que eu estou mostrando aqui para vocês é um curso completo de português com várias e várias palavras. São 300 verbos, 500 palavras em geral, 500 expressões do português, tudo explicado de forma, sem tradução, sem nada disso, para que você possa colocar em prática. Tem pessoas que começam a consumir o material e falam, ah, eu estou vendo vídeo e nada mais. Eu falo, cara, o vídeo, as aulas do curso completo, é uma ferramenta para que você possa conversar com as pessoas, colocar em prática isso. E quando você aprende o idioma, você sente que você aprendeu o idioma, quando você começa a expressar suas ideias. Se você não sabe como expressar suas ideias, nem no seu próprio idioma, é complicado, entende? Então você tem que aprender no seu idioma e aprender também em outro idioma, que no caso é o português. Então, claro, os estudantes, pelo menos os meus estudantes, pelo Skype presencial também, como eles têm acesso a esse material, eles aprendem muitas palavras. E eu falo para ele, olha só, aprender as palavras nada mais, não pode ser só aprender a palavra, você tem que praticar as palavras também, tem que escutar essas palavras em outros lugares. E não tem coisa melhor quando você conhece uma palavra, e você está escutando uma entrevista, vendo um vídeo, um filme, e você, pum, vê a palavra que você aprendeu justamente na semana passada, nessa semana, o que seja. Então eu falo para eles, consuma o material, o conteúdo nativo do Brasil. Por isso também eu tenho uma página na internet, que eu disponibilizo várias páginas em português, para que você possa encontrar um tema, um assunto do seu interesse, para que você possa praticar. Não tem coisa melhor do que você aprender com temas que você gosta, ok? Muitas vezes você está em uma aula tradicional de português, e colocam para você ler um poema de Fernando Pessoa, de não sei quem, blá blá blá, e cara, sinceramente, ou seja, tem coisas que as pessoas não querem saber, é muito melhor você consumir conteúdo do seu interesse, e você vai ver que tem uma diferença muito, muito maior na hora de aprender, ok? Isso é para tudo. As pessoas falam do que elas sabem. Se eu estou em uma mesa com meus amigos conversando, eu não vou falar sobre coisas que eu não tenho conhecimento. Então quando eu estou falando de alguma coisa que eu gosto, no meu caso eu gosto de tecnologia, eu gosto de negócios, eu gosto de idiomas, então se eu estou falando desses assuntos, eu vou falar com muita mais empolgação. Sem empolgação, com mais animação e tal, mais energia. É o contrário se você coloca, se você pede para eu falar sobre coisas que eu não gosto. Então é totalmente diferente. Então é isso aí galera, essas são algumas recomendações que eu deixo para vocês, que eu aplico com os meus estudantes particulares, e que funciona de forma magnífica. É impressionante quando eu vejo, eu fico até emocionado nas aulas, quando eu vejo que as pessoas estão aprendendo tão rápido, utilizando essas recomendações tão simples, ok? Sem traduções, aprender palavras e colocar no contexto. É muito bom quando você faz uma frase, e você faz uma frase utilizando a nova palavra no seu contexto, na sua vida, ok? Que você fala a palavra atrapalhar, que a gente viu agora. Eu posso falar, caramba, quando eu morava na minha casa, a minha irmã me atrapalhava muito quando eu estava estudando. Então isso é uma história real, e você associa uma coisa com a outra, você sabe, você entende na mesma hora, ok? Lembre de uma coisa, aprender o idioma é uma coisa natural, é um processo natural, ok? Quando você viaja para o país, você vai conversar com as pessoas, as pessoas não vão estar preocupadas com os erros gramaticais que você vai fazer, as pessoas vão estar preocupadas em entender o que você está falando, ok? E não tem coisa melhor do que você expressar suas ideias da mesma forma que você faria no seu idioma nativo. E para fazer isso, claro, tem que adquirir vocabulário, ok? Todos os dias eu escuto inglês, inglês, espanhol, inglês, inglês, espanhol e aprendendo novas palavras. Não é que eu fale, ah, eu vou estudar, eu vou estudar português, eu vou estudar espanhol, vou estudar inglês, não. Simplesmente eu consumo conteúdo que é do meu interesse e eu aprendo mais o idioma através desse conteúdo que eu estou consumindo. Então eu faço duas coisas ao mesmo tempo. E essa é uma coisa impressionante, é algo que mudou totalmente a maneira de aprender idioma, pelo menos para mim e também pessoas que eu já conheci na internet, pessoalmente também, que aprendem da mesma forma. Espero que tenha ficado bem claro aí para vocês. Se vocês quiserem mais detalhes sobre esse vídeo, tem um blog também, eu incentivo aí que vocês vejam o blog, tem um vídeo, tem detalhes sobre o vídeo, tem aí frases, exemplos e tudo mais, onde você pode aprender de forma mais efetiva, beleza? Então se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, você vai receber vários vídeos aí semanalmente, coisas do português que você só aprenderia vivendo no Brasil, beleza? Então um grande abraço aí para vocês, valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.